Todos os anos o Armazém Paraíba aproveita a onda do Black Friday e oferece aos seus clientes o Black Fiado, o dia em que as promoções da rede de lojas do Armazém Paraíba são ainda melhores para quem quer comprar barato e fiado. Mais uma vez em Cajazeiras, o Armazém Paraíba bateu todos os recordes de vendas durante o Black Fiado. E esse sucesso já era de se esperar, afinal as promoções do Black Fiado 2015 foram as melhores já oferecidas na cidade desde o início dessa campanha. O gerente Joilson Batista antecipou que outras promoções especiais estão por vir no período natalino e de fim de ano. Fique ligado! Graças a Deus hoje a gente superou todas as expectativas do Armazém Paraíba. É a nossa loja com a grande promoção hoje o Black Fiado, no dia a dia do Black Friday aqui na nossa cidade de Cajazeiras, a loja não parou um minuto vazia. Sempre lotadinha, graças a Deus, meta batida, superada. Agradecer a todos os colaboradores que empenharam e atenderam todo mundo, fazendo com que os sonhos dos nossos clientes sejam realizados. Joilson, a marca do Armazém Paraíba de Cajazeiras bateu a meta? Olha, graças a Deus a gente vem aí, é num ano muito difícil, mas procurando superar as barreiras. E com essa grande promoção que o Armazém nunca fica de fora, de fazer algo pela cidade, de vender barato de verdade, fiado. Então é isso aí, muita gente aproveitando os preços, que na realidade esses preços aí jamais foram vistos na cidade de Cajazeiras. Joilson, para o final de ano também, Natal, Ano Novo, é pensamento também realizar outra promoção, para que a população possa comprar aquele eletrodoméstico, aquele imóvel que tanto sonha? Olha, novembro está se indo, mas dezembro está chegando. E não é diferente, o Armazém Paraíba tem uma grande campanha aí em dezembro, durante todo o mês, para que aquele pessoal que não conseguiu comprar e realizar seu sonho, e sua geladeira nova, seu som, seu celular, seu fogão, vem para aqui. Em dezembro, com certeza, vai ter preços baixos de verdades. Joilson, nesse calor, acho que o sonho de todo mundo é ter um ar-condicionado na sua residência. Pensamento também, nós vemos que o preço do ar-condicionado tem sido também acessível. Olha, na realidade, o ar-condicionado, ele caiu muito, o preço do ar-condicionado caiu muito. A gente estava com o de 12 mil aí, vendendo a 1.099, o de 9 mil vendendo a 900 reais. Hoje não tem mais o produto, acabou tudo, porque o preço realmente estava baixo, e com essa quintura mesmo, a população comprou bastante. Não é tabaquinho? Graças a Deus, superado. Agradecer a todos os colaboradores aí, guerreiros, firme e forte, junto com o Armazém Paraíba, realizando sonhos.